Alô pessoal, olha eu aqui de volta. Pra não perder o costume essa frase. Gente, faz tempinho né que eu não gravo vídeo. Pra quem me acompanha nas redes sociais, que já era pra você acompanhar. Aliás, que vão aparecer aqui ó. Queria saber que eu estava viajando, que eu estava com preguiça, que eu estava assistindo muitas séries. E é isso. Gente, eles viram hoje, no dia de hoje, não sei que dia esse vídeo vai ao ar. Mas hoje, liberar o Pokémon GO vai virar um vício. E vai ter muito assalto, e vai ter muito tudo. Gente, vai só você ficar no grato, eu não sei nem como faz isso direito. Vocês viram a nova atualização do Instagram? No começo eu achei que iria ser uma bagunça, porque pra mim ia aparecer no feed, assim. Junto com as fotos que você postasse. Aí eu falei, ai vai virar uma merda aquilo dali. Mas não, é só lá, fica lá em cima, você só vê a hora que quer. Eu gostei, achei legal. Coloquem bastante filtros, tipo do Snapchat mesmo né. Ia ser legal também, bastante. E a qualidade da foto e do vídeo fica bem melhor do que no Snap. Que no Snap se grava assim, na hora que você está gravando, a imagem está espetacular. Quando você vai ver, está toda cagada. Mas enfim, vamos lá ao tema de hoje. Vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso, que tem no meu celular. E vou mostrar o que eu faço nas minhas fotos. Lembrando que o que vai fazer da foto ser boa, além da pose e tal, com quem você esteja e tal, é a qualidade da foto. A qualidade da foto não está muito ligada a preço do celular, a marca, a nada. Eu conheço gente que tem um iPhone 6S Plus. 2S e vários S e vários Plus. E as fotos são uma bosta, não sabe tirar foto direito. Então a foto vai mais da sua criatividade, vai mais de você, entendeu? Do que da coisa. Claro, um celular, não vai comparar um celular de 1 megapixel com, de uma foto VGA com um de 16 megapixels. Mas eu acho que o que conta mais nesse caso é a iluminação. Como eu falei no último vídeo, vai aparecer aqui em cima no, como que chama isso? Botão? Não, não é botão. Vai aparecer aqui em cima na etiqueta, ou aqui desse lado, eu não sei, tô confuso. Vai aparecer aí no último vídeo que eu postei falando sobre como bombar no Instagram. E lá eu dou dicas de foto, de qualidade e de iluminação. Então você que ainda não assistiu, corre lá, não esquece de deixar like. Vai ser daquele vídeo quanto nesse, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês os aplicativos que eu uso. Vou usar uma tela aqui do lado. Bom, então gente, aqui está a minha pastinha com os meus aplicativos de edição. Eu não vou mostrar todos porque tem alguns que eu uso simplesmente pra fazer alguma coisa, que nem esse Light Photo Editor. Eu uso eles somente pra usar, tipo, aquele efeito bokeh. O Retka eu uso só pra tirar selfie, assim, selfie, coisa rápida, básica. Airbrush eu uso, ele, eu prefiro o Facetune. Só que o Facetune, como eu não paguei pra usar ele, aí ele só dá pra usar com a internet desligada. Isso não é legal. Eu uso o Airbrush e tem praticamente as mesmas funções. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o Snapseed. Eu gosto de usar ele para fotos que eu quero destacar bastante, o contraste das fotos. E, ó, por exemplo, nessa foto aqui eu usei Snapseed. Pode ver, ó, a foto fica, destaca bastante a cor, o contraste das fotos. É um efeito bem legal. E eu vou mostrar aqui em uma outra foto que eu ainda não tinha usado. Peraí. Pegar essa. Essa daqui eu postei ela. Essa foi uma das que todo mundo me perguntando. Só usando Photoshop? Tá usando Photoshop? Aí aqui, ó, aqui em cima tem ajustar a imagem, que aí mostra, tipo, contraste, cor, brilho, essas coisas. Você vai mudando aqui. Não vou usar isso agora. Enfim, aqui embaixo os filtros. Aqui os filtros que eu mais uso aqui é o HDR, que eu amo HDR, gente. Dá um... Olha como já muda a foto completamente. A foto fica, tipo, maravilhosa. Aí aqui tá em pessoas, tem o em natureza, leve. Dá um ar meio... Aumenta o brilho da foto e dá um ar meio, sei lá, estumaçado. E esse intenso, que... Olha o céu como eu fico incrível, gente. Então esse daqui é um dos meus maiores segredos, que eu adoro nas fotos. E tem o drama também, que eu já usei em algumas fotos, só que eu tô enjoado dele. E também ele parece um HDR, só que ele não dá tanto destaque nas cores. Não deixa as cores tão mais vivas. Olha, isso ficou legal. Brilhante. E esse é o escuro. É que tem outros. Tem... Vê o vintage. Só que aí nesses, assim, de cores, que muda com a cor, eu prefiro usar outro aplicativo. Outro aplicativo que eu uso bastante é o Visco Can. Ou que nem as blogueiras falam. Visco Can. As cariocas. Olá, meninas. Hoje eu vou ensinar pra vocês como usar o aplicativo Visco Can, como é dito. Mas eu uso o Visco Can. Eu uso... Eu adoro ele, porque ele dá... Então, eu uso o Visco Can, porque ele dá um... Ele tem umas cores muito bonitas. Ó, vou usar essa. Aí aqui... Mandei pro Visco Can. Vou clicar e vou clicar aqui. Pra editar a foto. Aí aqui, ó. Tem inúmeros efeitos. Isso porque... Não que eu paguei também, mas eu usei uma forma. E se vocês quiserem que eu ensino como baixar o Visco Can com todos os filtros. Deixa aí embaixo. Comenta aí embaixo que eu vou pensar se eu faço isso. Mas enfim. Aqui no Visco Can... Olha, eu tô falando aqui. Aqui no Visco Can, eu gosto de usar o A2. Dá um mais azulado, assim. É porque eu sou fã de cores frias. Eu não gosto muito do amarelado, do avermelhado, não. O A5 também eu uso bastante. É um dos que eu mais uso. C1... Tem vários aqui, gente. Tem muito. Enfim... Aí, não só pra fazer isso. G1. Aí é que dá pra mudar a intensidade dele. Deixa menos, entendeu? Ou deixa no máximo. E como dá também pra mim editar. Quer ver? Formas lá de contraste. Dá mais contraste. Ajustar as sombras. Deixar essas partes mais escuras. Dá uma clareada, quer ver? Ó, meu feed. Que bonitinho. Eu queria que o meu Instagram fosse organizado, assim. Aquela bagunça lá que eu não sei se... Câmera 360. Esse aplicativo simplesmente faz coisas incríveis. É... Com ele que eu fiz aquela montagem. Que todo mundo achou incrível. Do céu. Nessa foto aqui, ó. Aí, vai aqui. Eu vou clicar no lápis pra mim editar a foto. Essa foto aqui eu acho que já tá editado em falar nisso. Aqui tem vários tipos, ó. Tem o ajuste que você ajusta manualmente. O passo a passo, o contraste e tudo. Tem cores. E tem o filtro. Aqui no filtro aqui. Primeiro já tem uns exemplos de filtro, já. Que muda a cor, contraste, brilho. Essas coisas. Ó. E também dá pra você mudar a intensidade dele, tá? Que nem nos outros aplicativos. Muda a intensidade do filtro. Aí, passando dessa barrinha aqui. Já tem uma paleta maior. Tipo, ó. Magic Skin. Esse é pra deixar a pele mais lisinha e tal. Aí, só que vai mudando. O brilho, a tonalidade e tal. E ó, esse daqui. Que legal. É Sex Lips. Eu já postei uma foto assim com esse efeito. Ele troca o verde. Deixa a boca mais alaranjada. O vermelho mais destacado. Troca o verde pelo azul. Fica um efeito legal. Aí tem o Light Color. Que muda a cor dos brilhos e tal. Enfim, não vou mostrar um por um. Porque tem muitos. Tem uns aqui parecidos também com vez qualquer. Ó, tem esse Magic Skin também. Ele seleciona as cores. Agora, o segredo daquela foto. É isso, ó. Aqui. Nessa Sky Magic. A Renate também. Só que ó. Vou mostrar primeiro esse. Magic Sky. Ele coloca coisas no céu. De preferência, se eu use uma foto que o céu esteja nublado. Pra azulzinho. Ó. E você não pode estar com roupa na cor branca. Ou tudo que for branco na foto vai ficar com esse negócio. Ó, o efeito. Eu já usei bastante nas minhas fotos. Olha, ficou um efeito bem legal. E agora o Magic Night. Que é aquele efeito que eu usei. Eu usei esse daqui. Que ficou todo mundo me perguntando. Mentia no saco. Perguntando o efeito que eu usei. E o que eu usei. Ó aí, ó. O céu fica incrível. Aliás, que legal. O meteoro passou lá atrás. O Starry Night. Ó esse Storm. Também tem uns efeitos legais. Tipo, fica meio desenho. Não sei explicar direito. Mas já postei foto assim. Fica bem legal. E tem esse também. Que eles ficam parecendo um... É porque a foto está torta. Mas eu vou ficar parecendo um... De ficção científica. Esse foi o Caminete 360. O Facetune ou o Airbrush. Que tem a mesma função praticamente. E agora eu vou mostrar o Airbrush. Eu vou mostrar pelo Airbrush. Bom, vou mostrar essa foto que eu editei no Facetune. O Airbrush. E eu vou mostrar como eu fiz mais ou menos. Primeiro eu fui aqui em clarear. Aí ó, dá pra você aumentar e diminuir. Aí eu fui clareando a parede. Clareando, clareando, clareando. Ou seja, como eu gosto... Como agora eu tô nessa linha de... Uma parede mais clean, algo assim. Eu gosto da parede mais branca. Eu não gosto do amarelado. Aí eu tiro o todo amarelado da foto. Eu não vou fazer na foto inteira. Senão vai dar um trabalhão. E o vídeo é bem resumido. É só pra mostrar mesmo. Como eu edito minhas fotos. Ó, aí você clica aqui no B. Ele mostra como era e como fica. Aí depois que eu faço isso. Eu vou aqui em tom de pele. E coloco no mais claro. E vou passando em cima. Aí vai ficar mais branco ainda. Ó, o chão que é meio avermelhado. Fica mais acidentado. Aí vai depender de onde que você tá passando isso. Se esse tom de pele vai ficar bom. Ó, eu aumentei a intensidade. Aumentei a intensidade aqui, ó. Aumentei a intensidade. Aí ficou bem mais branco. Você faz isso na foto inteira. Depois você joga essa foto no Visco Can. Vai ficar muito show. Tô passando por cima do braço. Da cara. Enfim. Se você fez errado. Ui, meu barrigão. Ai, cacete. Cadê? Aqui, ó. Passei em cima do braço. Eu vou aqui em borracha. E vou limpar onde eu sujei. Onde eu é. Qualquer coisa você puxa mais o zoom. E vai fazendo bonitinho. Enfim. Pra isso que eu uso. Tem umas funções legais. Mas eu já mostrei mais ou menos basicamente pra que eu uso. Nas minhas fotos, bastante gente fala que elas são legais, realmente. Então, por isso, assim. De tanto vocês pedirem pra mim. Como é que edita. Como é que faz. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou aí já sabe o que tem que fazer, né? Tem que curtir, comentar, dar like. Compartilhar com a galera. Aí, exatamente. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve aí embaixo. Que eu não sei o que você tá esperando. Um beijo pra vocês. Enquanto vocês deixam o mesmo canal. Não deixam o mesmo horário. Tchau. Tchau. Tchau.